A Comissão de Administração e Funcionalismo Público da Câmara de Guarulhos analisou três projetos de lei em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 13. Entre os itens avaliados está um projeto da Prefeitura que altera a regra no Código Tributário de Guarulhos. A proposta retira a exigência de certidões negativas para a isenção de PTU de imóveis utilizados por sociedades civis sem finalidades lucrativas, de áreas esportivas, recreativas, culturais, assistenciais e beneficentes. Presidente da Comissão, Jorginho Mota, do Agir, explicou o parecer favorável. Nós sabemos que o trabalho de muitas ONGs aqui na cidade são trabalhos sérios, trabalhos que vão de encontro ajudar a população guarulhense. Então nada mais justo do que a própria Prefeitura Municipal, o Executivo, propor aí um projeto realmente que dê essa isenção para as ONGs. Isso vai ajudar muito, vai movimentar mais o trabalho das ONGs, vai facilitar o trabalho das ONGs e vai desburocratizar muitas coisas que vão de encontro atender as necessidades da população. Por isso que nós entendemos, nós da Comissão de Funcionalismo, eu como presidente, nós entendemos que é um projeto necessário de passar pela nossa comissão e ser aprovado. Também recebeu parecer favorável um projeto de Santas de Leno, do Patriota, que institui o programa Visita Virtual aos Pacientes Internados em Decorrência do Novo Coronavírus. Já um projeto do vereador Lucas Sanches, do PP, que cria o Estatuto da Desburocratização na Cidade, recebeu parecer contrário.